Existe com certeza desigualdade, ela é natural com certeza, sempre existiu na face de... Natural, natural, naturalzinha, da natureza, tá lá, Deus criou os céus, a terra e a desigualdade, tá, foi Deus, tá em Bíblia, Gênesis 1, 1, Deus disse, faça-se a luz e a desigualdade, tá, tá em Gênesis. Eu saí da minha casa pra contar piada, coisa que eu cresci vendo Costinha, Chimpanizo, Pessoais, todo mundo contando e nunca foi um problema. Pô, eu saí uma piada, eu saí uma piada, acho que eu vou dar uma piada pra vocês, tem um menininho que ele acordou falando truco, 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 aí a mãe dele falou, ô filho, bom dia, truco, menino, tudo bem, truco, tá tudo bem meu filho, truco, ó, se me responda a sério, truco, vou chamar teu pai, truco, ela é, ô esposo, vem cá, teu filho acordou falando truco, que que foi moleque, truco, ô moleque, me responde que sou teu pai, truco, ah moleque, vou pegar assim, truco, não, 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 não bate nele não, vamos ligar pro médico, ah, pegou o telefone, ligou pro médico, falou, doutor, doutor bem aqui em casa com meu filho, tá falando truco, chegou lá o médico, senta na mesa aí, sentou, aí o médico pegou e olhou bem no braquinho do olho dele e falou assim, truco, a menina falou, seis, nove, ó menino, doze, meu Deus, doutor, doutor, o que que ele tem? Eu acho que ele tá com o zap. E meu, o que aconteceu foi que uma pessoa perguntou no Vilela, eu tava lá no podcast do Vilela, e não foi agora, isso foi na época da eleição. Esse povo do podcast, hein, sempre destruindo amizades, esses caras sabendo que o Ian Neves foi despejado do apartamento dele, por conta de podcast, cara, ele falou lá no Petri, lá, mandaram pro cara que ele aluga o apartamento, que ele tava sendo explorado, o cara mandou ele embora, por culpa de, tava tão feliz, sério, 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 você acha que foi mentir? Pra falar com o povo hoje, e deu um monte, e falou um monte de nada com nada, pegou a energia toda, que está sendo acumulada, e jogou no lixo, porque ele não sabe o que fazer com essa energia, porque ele não é um líder de verdade, e porque ele é fraco para um caralho. Você que votou no Lula, tá feliz? Faz o L agora, olha o que você fez com esse menino, olha o que vocês fizeram com o Monarca, vocês tão felizes por ter votado no 13? Faz o L agora aí, no chat, olha o que vocês transformaram o rapaz. Ah, que absurdo, viu? Tão feliz com o que vocês fizeram? O STM, Superior Tribunal Militar, deu 24 horas pro senhor Alexandre de Moraes entregar o código fonte. Breaking News, CNM. Meu Deus, não é possível resolver a gente, isso é grave, hein, chat, vocês tão dando risada aí, mas isso é grave, hein? Cara, eu juro por Deus, eu queria entender quem faz essas copycola, cara, esses textos que eles leem, como é que funciona, como é que o cara... Tipo assim, quem é a pessoa que para e fala assim, cara, eu vou escrever um texto aqui, ele abre lá o Word, como é? Urgente, direto de Brasília, General Heleno, é o verdadeiro... E ele vai detalhando, cara, porque não é uma fake news assim, básica, né? Tudo tem um começo, meio e fim, é storytelling, cara. Seja lá quem esteja repassando essas informações, tem curso de storytelling. O que você falou? Estrela vermelha em casa não entra, meu filho. Mamãe, cadê minha canetinha? Você jogou fora? Não, filha, o papai tá pintando a estrela do PT na Haneke. Mas mamãe, eu quero desenhar. Papai, o senhor foi pra terapia e tomou o seu remédio, papai. Eu trouxe um menino aqui pra casa, primeira vez que trago ele pra casa, segundo encontro, ele estava tomando banho com ele, ele me deu no meu pé. O filho da puta disse que era marcar território. E eu gostei dele. Com o meu namorado foi tipo assim, tomamos banho junto no primeiro encontro, e pouco tempo ele já estava brincando, ele já brincava e queria ficar em mim. Só depois de mais um ano ele foi mesmo, me já... Quê? Tá mesmo, agora virou um hobby dele, eu tô me... Carado, gente. Meu namorado ficou na minha boca, quando eu fui pegar o sabonete. Meu Deus, cara. Mulherada! Que papo é esse, mulherada? Que papo é... Eu vou voltar com os headcasts aqui, pô. Com certeza, a maioria das mulheres tem essa questão. Você tem aquela parada da loja feminina, já viu essa analogia? Olha lá, olha, lá vem, analogia da loja. Lá vem, lá vem, lá vem! A loja sempre tem um andar dos maridos, né? Ela entra na loja dos maridos, aí no primeiro andar tem um cara que ele é bonito, aí no outro andar o cara é bonito e rico, e no outro andar o cara é bonito e gostoso, rico, e ajuda nas tarefas de casa e vai sempre aumentando, sempre aumentando. Sempre tem um marido melhor, ela começa a pensar nisso, sempre eu vou visitar o que tá ali em cima. Só que você não pode voltar depois, você não pode descer. Chega um determinado momento que o cara é rico, bonito, gostoso, fala não sei quantos idiomas, ajuda nas tarefas de casa, gosta da família, é fiel. E aí, tipo, o que que ela quer? Próximo nível. Ela chega no próximo nível e não tem mais nada. Nossa! Fui convencido. Vou tomar o Black Pill. Cadê a... Dá uma aqui. Será que tem no iFood? Quando ela chegou no último andar e não tinha mais ninguém, caiu de joelho em terra, foi uma choradeira na... Os comunistas, desde o Chico Buarque até o Michel Temer... Como é que é? Do Chico Buarque até o Michel Temer, mas esse aspecto tá muito grande, não tá? Quem diria que Ian Neves, Gustavo, né? Todo mundo de mãozinha dada com o Miguel Temer, cara. Olha só, João Carvalho. Aí, João Carvalho. Ah, porque eu sou maolista. Miguel Temer também. Realmente, se o cara... Por exemplo, tô com um cara que o cara é foda, tá? O cara é foda. Aí, chega no nível dele. Cheguei. Ah, o cara ganha um milhão, ganha um milhão. Pô, essa galera é o relacionamento CNPJ, né? Já percebeu isso? É o relacionamento CNPJ. Tem que ver quanto ganha, aonde trabalha, qual a profissão, né? Eles não perguntam o nome. Eles perguntam a... O nome fantasia. Prazer. Luí de Matos, Indústria LTDA. Inscrição estadual. 13, 14, 44, 5, traço 2. Tá ligado? Como é que eles ficam trocando informação assim? E aí, gata? Qual o teu CNPJ, hein? Qual a tua função social, hein? Como é que tá o caixa? Hein? E nota. Quantas notas você emitiu esse mês? Emiti quatro notas. Mostra essa dasa aí, vai. Mostra essa dasa aí, vai. Isso. Quantos processos trabalhistas nas costas? Pra falar bem no teu ouvido. Quatro processos trabalhistas. É ela! Você acha que estaríamos acampados há tanto tempo se não acreditássemos? Veja bem. Eu perdi o aniversário de um ano do meu neto. Perdi a formatura do meu caçula na universidade. Perdi amizades. Perdi familiares. E vou perder o primeiro Natal do meu neto e o último em anos do meu caçula. É ela. É ela, chat. Achamos a vó do Enzo. Não diga que você não sabe. Estamos recebendo psicografias. Ustra, Olavo, Tancredo Neves, Dom Pedro, Prince... Meu Deus. Todos dizem a mesma coisa. Bolsonaro é o avatar crítico da nossa... Meu Deus, tia. Mamãe! A vovó virou estrelinha, mamãe! Não, filho. A vovó tá no quartel recebendo psicografia do Enéas. Luta agora, vai doer o fone. Exatamente. Vai ter que ser na bala. Ué, nós não queremos que seja na bala, mas também não vamos entregar o país, não. Esse Paulinho, manda um beijo pra tua mãe. Ô, Paulinho, meu filho, limpei tua bunda quando você era bebezinho. Manda um beijo pra tua mãe, fala que eu vou lá tomar um chá. Ô, Paulinho, tá aqui pedindo um golpe. Ai, que situação, cara. Eu ouro essas pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que você jamais poderá compactuar ou fazer concessões ao comunismo. É isso que esse conto tá... Quando Deus mandou lá pra Moisés... Moisés, escreve aí, primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada de comum, né, hein? Pô, mas vai ficar muito grande o primeiro mandamento, Deus. Então, mas coloca assim, então. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não compactuar com comum nada. Não, também não cabe, pô. Também não cabe. Porra, você tá me fudendo, Moisés. Para de ser preguiçoso. Mas não dá, pô. Tem que escrever na pedra. Resume. Até só escreve aí. Amar a Deus sobre todas as coisas, então, pô. Ah, não. Isso, cara. Pronto. Tirou a par do comunismo. Como não é mais besta, não. Entendeu? A gente sabe que é antenas árduas. E que essa chuva, em esteito, não é por causa de aquecimento global, nem peito de vaca. São antenas do rato. Breaking News CNN Ai, 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 ai. Depois a turma vai lá no YouTube, porque esse Luigi, os reacts do Luigi, só tem ele gritando. Não tem argumento. Que argumento? Que argumento, meu Deus do céu? Ai, ai, ai. Claro que, pô, a gente tá com 116 milhões de pessoas que têm insegurança alimentar. É. Esse número reflete isso que você tá falando. Então por que tá abrindo açougue na Cidade Tiradentes? Ó, é... Como pode ter 100 milhões de pessoas não conseguindo consumir as calorias necessárias diárias? Como que 33 milhões de brasileiros hoje passam fome? Aí não é insegurança alimentar, é fome. Como? Se lá na Cidade Tiradentes tem um açougue. Como? E digo mais. Você quer ver uma outra? Como o Batman nasceu se mataram os pais dele? Hein? Se Deus não existe, como é que ele criou o ser humano com o mesmo número de dedos que uma luva? Como é que você não acredita em Deus?